Manaus vai sediar a Conferência Internacional sobre o Monitoramento dos Rios da Amazônia via satélite. Engenheiro cartógrafo Daniel Moreira, que já está aqui comigo ao vivo. Doutor, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação. Hoje é aqui um evento importante, um monitoramento importante, especialmente na nossa região, não é verdade? Sim, sim, é verdade. Bom dia, obrigado pelo convite também, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a gente está organizando em conjunto com outras instituições, eu sou engenheiro cartógrafo da CPRM, em cooperação com o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Francês, o IRD, a Agência Espacial Francesa e também a Universidade do Estado do Amazonas e outros institutos, nós estamos organizando essa conferência para discutir as tecnologias por satélites que monitoram os rios da Amazônia e também do mundo. Quais são as respostas que esse monitoramento traz, especialmente para a vida dos nossos ribeirinhos aqui na Amazônia, que está diretamente ligada à subida e descida das águas em todo o estado? Então, é uma pesquisa, a gente está buscando os avanços tecnológicos possíveis para melhorar essa qualidade do monitoramento. Então, convencionalmente, a CPRM, em parceria com a Agência Nacional de Águas, ela tem estações de monitoramento dos rios e com satélites agora nós estamos buscando melhorar essa informação e obter informação também além do nosso território, que muitos rios da Amazônia, eles nascem em outros países também. Então, para um satélite, para um monitoramento de satélite não existem fronteiras. Que tipo de informações específicas, doutor? Então, eles trazem informações principalmente do nível d'água, prevendo-se com capacidade preditiva se a gente pode ter uma grande cheia ou grande seca. E também existem outros satélites que além de monitorar os rios, também monitoram as chuvas. Então, a gente também consegue ter informação da quantidade de chuva que ocorre em todo o nosso território e além dele também. São informações de alerta, né? Para os nossos ribeirinhos. A gente queria saber, inclusive, quantos satélites monitoram. Então, hoje a gente tem cerca de cinco satélites, né? Cada um deles tem o seu ponto positivo, o seu aspecto e a sua deficiência, né? Então, eles são usados de forma complementar. Ainda é uma pesquisa, então a gente está aprimorando cada vez mais essa tecnologia para, a partir do momento, tornar ela operacional, mais operacional, né? Então, a gente está fazendo os primeiros ensaios, né? E nessa oportunidade, principalmente as agentes espaciais, a NASA vai ter representação da NASA aqui, como agente espacial francesa. Estão discutindo como elas também podem aprimorar esses satélites, né? De acordo com as nossas demandas, né? Então, hoje existem cerca de cinco para testes, né? Para testes dessa tecnologia. Mas, com certeza, com avanço no futuro, vão existir muito mais para dar uma capacidade muito maior de operação, né? Dar uma resposta em tempo mais necessário para dar um alerta mais eficiente. A gente observa a importância desse monitoramento, especialmente nas áreas fronteiristas, onde há conflitos, há tráfico de drogas, é difícil monitorar pelos rios. Quais são essas áreas específicas nas fronteiras do Amazonas que serão monitoradas? Então, principalmente na Amazônia, a gente tem no Alto Rio Negro, né? A gente tem uma região de fronteira também com a Colômbia, com a Venezuela. E lá a gente consegue fazer um monitoramento pela rede hidrometeológica nacional até os pontos de fronteira. Mas, além de fronteira, como pertence a outro país, a gente não consegue fazer um monitoramento. Então, o satélite vai conseguir dar essa informação das águas que estão chegando dos outros países. E, com isso, a gente aumenta o nosso tempo de previsão para informar se está começando a ocorrer uma cheia no país vizinho. E, da mesma forma, no Rio Madeira, a gente faz fronteira com a Bolívia e a gente conseguiria também ter uma informação com um tempo maior de antecedência. Viram estudiosos de outros países, inclusive, é essa conferência, não é? Sim, sim. Essa conferência é uma conferência internacional. Ela já tem essa organização em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Francês, URD, com a Agência Espacial Francesa. E vai ter representantes da NASA, de diversos institutos de pesquisa europeus e sul-americanos. Quem participa? Vamos fazer o convite, então? Aí começa hoje, né? Começa hoje no Hotel Tropical Executivo. Começa às 9 horas da manhã. A gente está quase com as inscrições lotadas, então tem muita procura. Estou muito feliz com a procura do pessoal local aqui. A gente tem uma interação muito forte também com a Universidade do Estado do Amazonas, através da professora Joicila. Então, tem muitos alunos delas, da região, participando. Então, isso é muito importante para nós, que também as pessoas de Manaus, o pessoal que trabalha com hidrologia, se capacite nessa tecnologia, absorva e aprenda a utilizar também, para dar um bom serviço à sociedade. Como é que faz para se inscrever? Quanto que custa a inscrição? O evento é gratuito, né? Ele é todo financiado pela CPRM e pelos parceiros, né? Pelo URD, pela Agência Espacial Francesa, né? A gente tem um site chamado hydrologyfromespace.org, como se fosse hidrologia a partir do espaço, né? Então, porque as informações são de satélites que a gente vai apresentar. E é só acessar o site para conhecer mais da programação. E, em especial, nessa conferência, a gente vai destacar uma parceria que a gente está fazendo muito grande com a Agência Espacial Francesa, que é para o desenvolvimento de uma missão espacial, a missão SWOT. Então, pela primeira vez, em hidrologia, os institutos brasileiros estão tendo a oportunidade de trabalhar em parceria com as agências espaciais internacionais na preparação de uma missão. Então, a grande vantagem da gente poder participar dessa forma é que a gente consegue pôr as nossas demandas, a gente consegue absorver a tecnologia antes do lançamento e, assim que o satélite for lançado, a gente consegue utilizar os dados de forma precisa e mais útil, né? Tem previsão para esses satélites serem lançados? Tem, ele vai ser lançado em outubro de 2021. Tá pertinho já, né? Tá pertinho. Então, em geral, a gente está fazendo justamente a conferência para... Quais são os representantes da América Latina, doutor, que estão participando aqui no evento? Temos diversos representantes. Temos representantes do Paraguai, do Uruguai, do Chile, do Peru, da Colômbia e também da Venezuela. Então, a gente está bem representado em termos de fronteira, né? Principalmente esses países de fronteira também. Chile, Bolívia, Uruguai, né? Ah, sim, sim, sim. Estarão aqui. Vamos só reforçar, então, de hoje até... De hoje até o dia 6, a gente vai fazer conferências no Hotel Tropical e, no dia 7, a gente vai fazer um experimento no campo para mostrar como a gente valida e testa esses dados de satélite, né? Doutor, o marco vai ser aí a assinatura do Acordo de Cooperação Científica? Isso. Também é uma grande oportunidade que nós vamos ter durante esse evento, né? A CPRM, em geral, já tem esse acordo com o IRD, cerca de 10 anos, né? Mas, exatamente nesse ano, a gente está renovando o acordo, né? Então, é um marco bem importante a renovação desse acordo de pesquisa com o IRD, que permitiu, principalmente, a CPRM, mas também muitas universidades do Brasil desenvolverem muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Então, a partir disso, eu tive a oportunidade também de fazer... de participar dessas pesquisas, né? E a gente consegue fazer uma interação entre Brasil e França, né? Então, basicamente, é uma oportunidade de fazer até um doutorado internacional na França também. Para a gente encerrar, vamos reforçar mais uma vez o horário, os dias, o local do evento? Então... Para convidar todo mundo de casa? Hoje, às 9 horas da manhã, no Atreo Tropical Executivo. E de hoje até o dia 6, a gente vai fazer uma série de apresentações por esses palestrantes internacionais que estão participando do evento. E no dia 7, a gente vai estar fazendo um experimento de campo para mostrar essas tecnologias de satélite. Muito obrigado. Tá certo, doutor Daniel. Muito obrigada pela sua participação. você aí de casa. É uma grande oportunidade aí, um evento gratuito de tecnologia. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Viu? Falando em tecnologia, os alunos do Instituto Federal do Amazonas, lá do IFAM, conquistaram o primeiro lugar em uma competição nacional de robótica. E agora, já se preparam para um desafio muito maior, o campeonato mundial. Vamos ver? Evandro, Lawene e Vitor provam que a idade não é barreira para conquistar o mundo. Eles desenvolveram um robô completamente autônomo, programado para uma tarefa difícil, resgatar vítimas sem a interferência humana. Deu para ver que a responsabilidade é gigantesca. E não é que essa equipe conseguiu, através da Olimpíada Nacional, o índice para disputar o Mundial de Robótica na Europa? E essa preparação já está a todo vapor. Vamos botar para treinar aí, de segunda a segunda. E é isso aí. Nós viemos da Nacional recentemente. Graças a Deus deu tudo certo, que nós estávamos planejando. Agora é focar na Internacional e vamos trazer um excelente resultado, se Deus quiser. Mas para chegar tão longe, eles precisaram participar da etapa regional e nacional. Experiências super relevantes para esse grupo de adolescentes. Foi um cenário bem mais amplo do que a regional. A gente viu novas técnicas de outras equipes, uma grande variedade de equipes, na verdade. Do Amazonas foi só uma, mas a gente tinha estados que levavam bem mais. E a gente conseguiu ver como eles conseguiam trabalhar de forma diferente da nossa. De forma bem mais interessante também. Só que a gente chegou lá, né? Única mulher na equipe, Lawene demonstra a diferencial. A jovem trabalhou muito no projeto e pretende seguir na área. A gente vê que várias mulheres fizeram história na área de exatos. Mas hoje em dia são poucas as mulheres que realmente vão para essa área. Então é, de certa forma, muito emocionante e uma honra participar com eles. Uma grande parcela desse sucesso também vem dos professores. É uma honra poder ter alunos que se interessam por essa área. E nós nos sentimos cada vez mais motivados a estimular o aluno a aprender, a conhecer, a trabalhar. Misila é uma dessas professoras dedicadas. Ela explica como é feito o processo para que os alunos possam chegar a disputar os campeonatos. Mas nós temos feito um trabalho contínuo assim. Faz um processo seletivo interno, né? Onde os alunos que se interessam vêm fazer esse processo seletivo para a salinha de robótica, que é o nosso clube de robótica, o chamado World Doctors, aqui, né? E daí eles fazem esse processo através de provinha teórica e prática. Assim que eles passam, eles ingressam a fazer as capacitações dentro da sala de aula da robótica, né? E a gente faz as capacitações, formam as turmas, são inscritos nas competições e daí eles vão competir. Com professores determinados e que acreditam no talento de cada aluno, o Instituto Federal do Amazonas se prepara para novas conquistas na área da robótica. Pelo Amazonas, pelo Brasil e para o mundo. Nós vamos falar agora, infelizmente, sobre uma triste estatística. Em um ano, Manaus registrou mais de 370 casos de importunação sexual. A Bárbara Mitoso traz essas informações pra gente. Olá, novamente, Mariana, e pra você que nos assiste. Infelizmente, é uma triste estatística mesmo, 374 registros de importunação sexual. Esses dados foram divulgados pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na verdade. Agora, Mariana, essa lei, ela entrou em vigor no dia 25 de setembro de 2018, ou seja, ela tem um pouquinho mais de um ano. Então, se a gente parar pra pensar, infelizmente, essa estatística seria até um pouco maior se essa lei tivesse entrado em vigor um pouco antes, né? Agora, o que é a importunação sexual? O que se caracteriza por importunação sexual? É justamente quando uma pessoa passa a mão, né? Faz carícias sem o consentimento da outra pessoa, da vítima. Ou o beijo roubado, ele também é caracterizado como importunação sexual. Aquela famosa mão boba também é crime, viu? É importunação sexual. Inclusive, esses crimes, eles geralmente acontecem quando há aquela grande aglomeração de pessoas, né? Como, por exemplo, dentro dos ônibus, dos transportes coletivos, que é a nossa realidade aqui na cidade, né? Aqui em Manaus, muitos ônibus aí lotados, aí as pessoas têm aquela mania de passar, se esfregando, né? Ou então, aquela mão boba. Isso é caracterizado, sim, como importunação sexual. Esse crime, ele pode levar a pessoa a ser presa por um ano ou até cinco anos, viu, Mariana? Então, é um crime muito grave, né? Ele é considerado um crime grave, sim. A importunação sexual é quando uma pessoa se satisfaz sem o consentimento de outra pessoa. Agora, tem que fazer aí uma diferenciação, né? Porque a importunação sexual é diferente, bem diferente do estupro, né? Ou da tentativa de estupro, né? Quando há uma violência ou então a grave ameaça, aí é considerado como estupro ou como tentativa de estupro, viu? Então, é bom diferenciar também esses dois crimes, que são dois crimes graves. A importunação sexual, ela também não se caracteriza só pela... Como a mulher sendo vítima, né? O homem também pode fazer um registro de importunação sexual e esse registro, ele pode ser feito em qualquer delegacia. Agora, com relação ao estupro, né? Aí tem que ser realmente na delegacia especializada em crimes contra a mulher, no caso de maior de idade, no caso de menor de idade, tem que ser na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Ao vivo, esses crimes devem sim ser denunciados aí, como disse a Bárbara. O IFAM, Instituto Federal de Educação do Amazonas, abre inscrições para os cursos técnicos até o dia 11 deste mês de novembro. Vamos com o Luiz Rodrigues, que traz as informações para a gente. Luiz. Exatamente, Mariana. As quase 4 mil vagas disponibilizadas, tanto para os campos da capital, quanto para o interior, oferecem mais de 20 cursos nos editais. E olha só, a população tem que correr, porque quem quiser participar, para quem quiser se inscrever, é até o dia 11 de novembro. E as informações todas estão disponíveis já nos editais pelo site do IFAM. Então vai lá, corre e não perde essa oportunidade. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz, por trazer essa oportunidade aí para a gente. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o que é o tratamento com a hipnoterapia. Você já ouviu falar? Esse método é utilizado para os mais diversos sintomas. Ainda é um tabu para muita gente, mas há quem diga que os resultados são bem positivos. Veja na reportagem. Fábio descobriu que tinha fobia a imagens com furinhos há pelo menos dois anos. Desespero, vontade de vomitar, de gritar, arrepio no corpo, na nuca, que todo dia eu não conseguia. Desespero mesmo. Ele fez uma sessão de hipnoterapia para acabar com a fobia. O método pode tratar vários sintomas, como a ansiedade e estresse, mudando assim a maneira como o cliente pensa, sente e comporta. Em alguns casos, é possível que o cliente lembre de algo do passado que não está na memória. Mas acontece um fato chamado hiperminésia, ou seja, a pessoa consegue acessar memórias que ela não consegue acessar normalmente. E isso a gente leva a pessoa lá, ressignifica e faz a pessoa enxergar aquele momento de uma outra forma. Isso traz o tratamento, efetividade para o tratamento. A hipnoterapia é um método que trabalha o subconsciente para reprogramar a mente. Foi o que aconteceu com o Fábio. Agora ele olha a imagem tranquilamente e não tem mais a mesma reação de antes. Eu não consegui olhar para nada e você ver a imagem aqui depois dessa sessão e você conseguir olhar e não sentir nada é incrível. Eu estou assim, ainda assustado, digo assim. Eu experimentei uma sessão de relaxamento. No início fui relutante, mas depois fiquei totalmente relaxada. O tratamento tem que ser permissivo. O cliente precisa se permitir para o melhor resultado. Ainda é um tabu a utilização da hipnose, pelo fato da mistificação, da TV. A TV mistifica muito. Os filmes antigamente, os desenhos, o Didi, o pica-pau, eles traziam a hipnose como algo de controle de mente e não tem nada a ver com isso. É totalmente permissivo. A pessoa só faz o que ela quer. Quem experimenta, recomenda. Sim, eu indico. Eu cheguei aqui bem tenso, nervoso, porque eu nunca tinha visto ou passado por algo. E estou abismado mesmo. Faria mais vezes para relaxar. É bem confortável, a gente fica calmo. E é bem legal. Eu indico para as pessoas fazerem. Você aí de casa, já mandou sua foto para a gente? Já sim, né? A gente está recebendo uma enxurrada de fotos de vários bairros de Manaus, de vários municípios do interior do Amazonas. Flavia, mostra para mim, quem é que está com a gente hoje, hein? Kevin, o Freden e o Bernardo, que eles estão comigo todo dia. Gosto dessa dupla. Um abraço para vocês. Cristiane da Compensa fez uma selfie bacana com a gente. Como é o nome dela? Ah, os Zéus, né? O Samuel, mano, é legal. Uma turma boa aí com a gente. Um beijo para vocês, meus amores. Obrigada pela companhia. Sâmia do Novo Reino, que linda. Um beijo para você. E a Maria, que linda, com a Bárbara Mitosa atrás no Cidade de Deus. Um beijo para você. Você continua mandando aí as suas fotos para a gente, porque a gente não vai mostrar aqui no próximo bloco. Aí, quem que está com a gente, que está tomando esse café da manhã gostoso nessa segunda-feira, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. A seguir, começa a temporada de cruzeiros no Amazonas. Mais de 20 mil turistas estrangeiros devem aportar aqui na capital. Agora são 6 horas e 44 minutos. Eu volto já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto